Senhoras e senhores, muito bem-vindos mais uma vez a um Alerta Desafio do Desafio do Alerta. Todos felizes, todos confiantes que hoje sairá tudo bem, porque ela, sim, marcha, marcha do urso, a demoníaca, ela vai enfrentar o jato d'água da morte. Com confiança e alegria, torcemos para que ela pode ficar cega, pode quebrar o pescoço dela, pode arrancar algum órgão vital, mas tudo pela audiência da TV brasileira. Eu quero agradecer ao Juarez, da Quatro Irmãos, que nos presenteou com a mangueira, uma mangueira e o equipamento. Juarez, muito obrigado, pessoal da Quarta Irmãos e pessoal da Tramontina também, muito obrigado. Muito obrigado. Você está pronta, né? Estou. Muito bem, aí é coragem, aí é coragem. Aqui sim. Está pronta mesmo? Aqui é coragem, meu filho. Menina. Atenção. Você está pronta para enfrentar a mangueira? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos sair aqui, vamos dar espaço. Olha, Ana, você vai encostar aqui nessa parede e abrir os braços. Abra os braços. Oi. O elenco... Você quer o quê? Aqui você tem que ir, não. É o quê, Lucas, o diretor, a produção? É o elenco, vai todo para aquele lado, para que a câmera pegue a reação de vocês também, não é? Atenção. Abra os braços e encoste aqui como se fosse... Você já viu aquele povo do circo, né, que joga as facas, não é? Eu quero um negócio... Você não quer nada, não. Vá, vá, bota a mão aí, deixa de conversa. Ela está no estágio probatório, dessa vez... Vai ou não vai? Vai! Elenco, eu peço atenção e silêncio de vocês, por favor. Vai para onde, ô Júnior? Vai embora? Já? Largou já? É? Ah, se posicionando. Não deu-se a posição que você gosta. Atenção. Olha, nesse exato momento, meu Brasil varonil, com toda a coragem da marcha do urso, a satânica, a demoníaca. Ela vai enfrentar... Abra os braços. Ela vai enfrentar agora o jato d'água. Atenção, eu estou aqui com dois profissionais. Rússio Viana, o maior cenógrafo do Brasil. Chega aqui, Rússio. Alegria do... Rússio Viana e Eleomar. Eleomar, o maior barbeiro do Brasil. Experiência do compagio. Ok. Está pronto lá? Vamos lá. Vamos lá. Prepara lá. Vamos, atenção. Prepara o... Prepara. Atenção. Oi? Oi? É o maior barbeiro. Estágio no compagio, não é? Atenção. Ei, esse aí é o mais leve, né? Vai começar com o mais leve. Eu cheguei... Sim, vamos matar a menina logo agora. Vamos escapar depois. Vai matando aos pouquinhos, não é? Rapaz, ô Lucas, não adiantou isso, não? Ô, minha gente. Com calma, né? Vamos começar. Atenção, Anã, boa sorte para você, tá? Você não quer nada não, vá. Olhe para ali. Meu óculos. Acalha a boca. Você está de óculos já. Anã, prepare-se. Prepare-se. Atenção. Música de desafio. Oi? Calma. Calma. Vamos começar devagarinho. Regando uma flor. Sinta-se uma rosa. Vai. 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 Essa é a Anã, o desafio do Jato da Morte. Ah, está devagarinho, mas parou, 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 parou. Ah, ah. Vamos aquecer o negócio. Vamos, vamos. Vocês querem que ela borra? Vocês querem que ela fique cega? Então vamos lá. Atenção, Lucas, produtor. Coloca a ajuda aí. Vamos lá, ajuda ela. Coloca aí. Quando eu amo, eu amo. Quando eu odio, eu odio. É o peru da sadia. É o peru da sadia. Esse é um secador de cabelo antigamente, né? De salão. Vamos lá. Pronto. É o peru da sadia. Vamos lá. Essa é a número dois. Número dois. Vai. Desafio. Valendo. Essa é a Anã. Cadê a música, Jeg? Desafio da Anã. Ela resiste. Ela resiste. Ela resiste. Ok. Parou. 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 Vamos para o Barça Forte agora. Vamos. Atenção. Vamos ajudar. Meu filho. Cadê aquele? O mortal. Esse ainda não? Esse é o último aqui. Já quer ir para o mortal? Vamos para o mortal direto. Vamos direto. Vamos direto. Se é para morrer, morra logo, né? Vamos embora. Vamos embora. Atenção. Vou lhe ajudar. Saia daí. Deixa a produção levar você. Vai. Saia daí. Prepare-se. Ander? Prepare-se. Olha aí. Agora sim. Sinta-se. Sinta-se numa rebelião. Num protesto sem terra. Alguma coisa assim. Atenção. Gente. Não. Ei. Faça isso em casa. Com a sua avó. A sua mãe sim. No apartamento. Ela vai adorar. Atenção. Você vai ficar aí também? Vai estar um pouco mais para frente. Para quê? Ah. Então, beleza. A cunha, Leomar. Música. Esse é o desafio. Só no escudo, hein? A Anã se protege de todo jeito. A Anã resiste. A Anã resiste. Vai, Leomar. Ataca, ataca. Se defenda ou não? Se defenda. Jumento. Entra para ajudar. Entra para ajudar. Jumento. Entra para ajudar. Calma, Leomar. Calma, Leomar. Calma, calma. Vai, Jumento. Ajude ela. Fica com ela. Vá. Segura o escudo com ela. Vá. Vá. Isso. Ataca. Vai, Leomar. Vai, Leomar. Vai, Leomar. Esse é o desafio do Jato d'água da morte. O Jumento e a Anã estão se defendendo. Ei, vamos para lá. Vamos para lá. Mais um para ajudar. Mais um. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Ajuda. Isso. Vai. Vai. Força total agora. Força total. E eles procuram se defender. Ninguém solta a mão de ninguém. Leomar. Leomar. Olha o alvo aqui, Leomar. Leomar. Aí. Vai. Aí. Olha o cofrinho. Mais um para ajudar. Mais um. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Vem, Coringa. Vem, Coringa. Vai, é. Vai, delegado. Vai, delegado. Vai, delegado. Vai, delegado. Veja, Mento. Volte para ajudar. Volte para ajudar. Volte para ajudar. Vai. Atenção. Esse é o desafio do alerta. Com o chato da morte. Ele é mais. Está vendo? Isso. Vamos cegar. Bora cegar. Vamos cegar. Entra agora. Vudu. Vai, Vudu. Vai, Masturbito. Entra. Vai. Ajuda aí. Vai. Resistência. Resistência. Vem. Volta lá, Júlio. Volta lá, Júlio. Ajuda, Júlio. Zé resaca. Vem, Zé resaca. Entra. Vem, Zé. Vai, Zé. Ajuda lá. Júte. A sua turma. Vai. Continua o ataque. Vai ajudar seus amigos. Vá. Vá. Isso. Aê. Força total. Força total. Enfrenta, Nilo. Enfrenta. Vai. Isso. Parou. 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 Elis. Quanto tempo temos ainda? Eu não ouvi. Falei mais alto, por favor. Muito bem. Então, vamos. Vamos. É. Coringa, chegou a sua vez. Não tem como escapar. É. Você não é melhor que ninguém. Vem cá. Já entre com o escudo. Vou dar essa chance a você. Atenção, soldados Elomar. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Ok. Tudo pronto. Tome, Gurete. Venha. Venha. Problema seu. Vê se bora. Eu, problema, vê se bora. Bora. Um, dois, três. Direto. Esse é o desafio do alerta, senhoras e senhores. Ao vivo. Nesta belíssima quinta-feira de novembro. Onde todos se divertem. Bora. Andan. Andan. Volte para o seu lugar. Tem nada não. Venha. Ei. Volte para cá, Andan. Eu não vou ficar gritando aqui não, né? Produção. Só com Coringa. Então, a cunha no Coringa. Vai. O Coringa resiste. O Coringa resiste. Ele é uma placa de cá. Isso. A coelha. A coelha. Vai. Aê. Placa de cá. Ele é uma. Isso. Aê. Agora sim. Agora sim. Ataca. Sensacional, Brasil. Sensacional. É uma prova de resistência. Vai a câmera, Lombardo. Não pode não. Ei. Ajuda ali. Jumento, entra. Entra. Vai. Ajuda. Vai, Jumento. Entra. Ajuda. Ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Está valendo, hein? Jumento, segura a onda. Vai. Vai, Jumento. Segura. Força total. Resista. Resista, Jumento. Ele é uma. Atenção. Só para o lado de cá. Isso. Pelo lado de cá. Vai, Jumento. Vai. Vai, Jumento. Força. Júnior. Entra, Júnior. Vai ajudar. Ajuda, Jumento. Ajuda, Jumento. Júnior do alerta. Também vai ajudar. Vai. Força total. Não faça isso sem a presença de um velho. Atenção, ataca. Ele é uma. Ruxo, substitua aqui. Ei, ei. Câmera, câmera. Oh, 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 oh. Quem vier para cá tem que voltar. Fica assim. Volta lá. Não, não, não. Não vem, Júnior. Não mandou para vir para cá. Vai, vai, volta. Volta lá, vai. Vai queimar a câmera. Está no ar. Vai, Júnior. Vai. Aquele que tem que ser no ar. Vai. Atenção, Ruxo. Atenção, Ruxo. Força total. Vai. Esse é o desafio do alerta. Cunha, vai, 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 vai. Daqui a pouco eu vou pedir ajuda. Quem dos nossos companheiros vai entrar para ajudar? Isso. Energia total. Isso é uma brincadeira que pode ser feita em aniversário a partir de um ano de idade. A família toda pode participar e brincar. Esse é o Júnior do alerta. Vai, morreu ou não vai? Vudu. Já vai encerrar. Já vai encerrar. Bora. Vai, Tome. Vai, Tome. Tome, Gretchen. Chegou. Vai, Tome. Vai. Vai, Ruxo, ali. Ei, vai lá, Tome. Isso. Segura, segura o toque. Ei, ei. A câmera foi, meu irmão. Só tem. Vai, Tome. Ei. Brasil. Volto já. Volto já, Brasil. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola a notícia, fofoca, história. Olha, mágica, porrada, tibos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho.